Uma moeda descentralizada com desenvolvedores do Bitcoin no projeto Conheça a T-Crab. Clique na descrição. Opa! Sejam bem-vindos ao canal Epaminondas Bitcoin. Eu sou o Voepa e esse é mais um vídeo do nosso quadro Tudabum. Lembrando que esse quadro não é uma avaliação de projeto e sim uma indicação de investimento. Troquei as bolas. A gente não está dando indicação de investimento aqui não. É avaliação de projeto. Outra coisa que eu queria também passar é que toda vez que você dá like e compartilha os nossos vídeos, você está colaborando com esse projeto desse canal aqui, que é divulgar e ensinar as criptomoedas por esse Brasilzão afora. Vocês votaram na enquete e a grande vencedora dessa semana foi a Waves. A Waves é uma plataforma open source semelhante a Ethereum, mas com o diferencial de ser mais facilitado, de tentar facilitar a vida não só de desenvolvedores, mas também para o usuário comum. Ela foi fundada em 2016 por Sasha Ivanov e a sua ICO conseguiu arrecadar 16 milhões de dólares, que na época era em torno de 30 mil bitcoins. Se vocês forem ver, tem pessoas que trabalharam no projeto da NXT nesse projeto da Waves. Porque não deu certo lá entrar em atrito, também não quero nem saber por que saíram fora. E cada um foi para o seu lado e eles decidiram criar o seu próprio projeto do zero, a Waves. O algoritmo de consenso da Waves é o Waves NG, baseado no Bitcoin NG. Esse algoritmo permite aí uma maior escalabilidade, fazendo com que as transações sejam mais rápidas e sejam mais escaláveis do que as outras blockchains. Como eu falei, a Waves surgiu aí para facilitar a vida de desenvolvedores e de pessoas comuns. Então ela é focada não só nos desenvolvedores, mas focada também naquele usuário comum, tipo o Voepa, que vai lá de Bengali e quer fazer a sua própria criptomoeda. Essa plataforma tem um token chamado Waves, que possui um supply total de 100 milhões de unidades. Esse token está em negociação nas principais exchanges, dentre elas a Binance e a Bittrex. Além do token Waves, essa plataforma possui outros dois tokens. Um deles é o MRT, que é distribuído a cada bloco aí para incentivo dos mineradores. E o WCT, que é distribuído como incentivo aos detentores de Waves. Falando em mineradores, a mineração da Waves é Proof of Stake. Os mineradores protegem e validam as transações aí na blockchain da Waves, em troca das taxas das transações. Deixa eu falar um pouco a respeito das ferramentas dessa plataforma. A Waves possui uma carteira chamada Waves Client, disponível para Windows, Mac e Linux, onde é possível guardar diversas criptomoedas, dentre elas Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Dash, Zcash, Zcash, Litecoin, Monero, essa Try aqui que eu não conheço, a Waves e todos os seus tokens Waves. Dentro mesmo, sem burocracia. Mas, vô, como assim sem burocracia? É, sem burocracia sim. Dentro dessa carteira existe uma exchange descentralizada, chamada Waves Dex, onde você pode fazer trade sem a necessidade de retirar as moedas de dentro dela. Essa carteira também possui o Leasing. Esse sistema é uma prova de participação LPOS, que permite que os detentores de Waves se beneficiem alugando seus saldos para as pools que executam full nodes. E esses full nodes, eles protegem a rede enquanto validam essas transações. Então, quando você faz esse Leasing POS, o LPOS, você recebe de volta aí o Waves, Miner's Reward, você recebe outros tokens também, o Waves Community, e também tem diversos outros tokens que são lançados aí na rede, e você recebe esses airdrops. Dia 10 de setembro, a Waves lançou seus Smart Contracts, com uma linguagem muito mais amigável e muito mais prática. Assim que entrar na carteira da Waves, nós iremos deixar vocês atualizados a respeito dessas utilidades. Falando em utilidade, a Ledger anunciou aí semana passada a integração com a Waves. No Crypto Show, que rolou agora nessa sexta-feira, eu falei para vocês, mostrei lá para vocês como realiza essa integração com a Ledger. Confere lá. A Waves está presente nas redes sociais. Estando aí no Telegram, Facebook, Twitter, Bitcoin Talk, esse VK aqui que eu não sei o que é, o Medium, Reddit, YouTube, Discord e GitHub. Agora vamos para os pontos positivos dessa plataforma. Ela tem muitas utilidades funcionantes, como por exemplo, criar o seu próprio token e negociar ele sem burocracia. A sua carteira é fantástica, permitindo aí o armazenamento de diversas criptomoedas, como nós falamos anteriormente, permitindo também aí você a mineração LPOS com leasing, permite criar o token, negociar o token, tudo isso sem a necessidade de uma exchange, sem a necessidade de retirar essa moeda e mandar ela para algum, como é que se diz, custodiar ela em outro local. O supply da moeda não é infinito, como o da Ethereum, tem um limite aí de 100 milhões, ela também é muito mais escalável, as transações são muito mais rápidas e as taxas, e a taxa dela também é muito baixa também, é 0.0001 Waves. Hoje em dia isso é um centavo de real. E também vai ter essa bodega dos smart contracts, com uma linguagem muito mais amigável do que a solidite da Ethereum. Agora vamos para os pontos negativos da Waves. A Waves comete o mesmo erro que a Ethereum cometeu, com relação à criação de tokens. Que erro é esse, vô? Quando você cria um token, você quer que ele seja único, não é verdade? Por exemplo, se eu criar uma EpaCoin na Waves, outra pessoa pode ir lá e criar outra EpaCoin. Só muda ali o número do contrato, o número do ID. A Waves tinha que arrumar uma maneira de bloquear isso, de não permitir a criação de dois tokens com o mesmo nome, via blockchain, rastrear aí quais são os tokens que estão duplicados e tal, e não permitir isso. Tudo bem, já foram criados aí tokens duplicados já, mas a partir do momento em que eles disserem não pode criar mais tokens duplicados, tinha que proibir isso. Outra coisa também, outro ponto negativo, é a DEX. A DEX é o volume, na verdade, não é a DEX. Ô, falou que a DEX era boa, agora tá dizendo que a DEX é uma bosta. Não. A DEX tem um baixo volume de negociação. Então, se você quer negociar grandes volumes de criptomoedas, você provavelmente não vai conseguir com a DEX. Mas isso é uma coisa que pode ser corrigida. no mais, eu acredito no projeto Waves. Eu acho que o projeto da Waves é fodástico, inclusive eu sou o holder de Waves. Então, galera, esse foi o Tudoemão com participação da Waves Platform. Se você gostou, mais uma vez, deixe o seu like aqui, ajuda esse velho a crescer. Deixe também nos comentários as suas dúvidas, ou suas considerações aí, pontos positivos e negativos, que você considera dessa plataforma Waves. Então, eu só tenho a agradecer a vocês pela presença, e até o próximo vídeo. Ah, confere o vídeo que vai passar aqui. Se você perdeu o último vídeo do canal, confere o que vai passar aqui. Até mais, gente. Deixa eu sair dessa bodega aqui. Faça trade com diversas altcoins lá na Blautrade. O link está na descrição. Atenção! Atenção!